Uma atualização do Instagram que eu venho aqui trazer para vocês, que está sendo disponibilizado para todo mundo e é muito simples você conseguir essa opção. Isso vai trazer mais visibilidade para o seu Instagram, vai trazer mais seguidores para você, mais curtida aí no seu Instagram e mais recomendação do próprio Instagram. É uma ótima atualização. Por isso que o Instagram está sendo o melhor aplicativo do Brasil e um dos melhores do mundo por conta das atualizações, sempre está atualizando as coisas no Instagram e sempre ajudando a gente que mexe e depende do Instagram. Tanto para divulgar alguma coisa, vender, trabalhar, várias coisas você usa o Instagram como passatempo. Então é por isso que o Instagram está sempre com nós, sempre atualizando para se tornar uma das melhores plataformas do mundo. Estou aqui na Play Store aqui e vou atualizar o meu Instagram, porque eu só tenho disponível em um Instagram. Agora vou atualizar o Instagram para receber também no meu outro Instagram. Pronto galera, já atualizei aqui o meu Instagram e o próximo passo é abrir o seu Instagram. Abrir aqui como vocês podem ver, estou no meu Instagram André San Estevam, quem não me segue pode me seguir lá se quiser, ou André Blogueiro que vocês vão estar achando. E o próximo passo para vocês conhecerem essa nova atualização que vai te ajudar muito a essas pessoas interagirem com você, é o seguinte, vai postar um stories aqui ó, vou postar uma pergunta aqui para vocês verem, fazer um teste aqui para vocês. Tudo bem com vocês? E aí galera? Vamos colocar aqui ó, e aí galera? Tudo bem com vocês? Só conferir aqui se está certinho, tudo certinho. Aí coloca sim ou não? Coloca aqui, aí vou colocar essa pergunta e vou enviar aqui ó, seu story. Só esperar enviar aqui. Pronto galera, já enviou o story e o que eu vou fazer agora? Vou entrar lá no meu outro Instagram aqui ó, é Loud Joker, vou entrar aqui para vocês verem que já atualizou lá o story para mim. Como vocês podem ver aqui ó, já atualizou o meu story, eu vou responder aqui ó, sim. E a novidade se encontra aqui nesse coraçãozinho aqui galera, que você pode estar reagindo aqui ó, vários stories aqui ó, não só o meu, de outras pessoas também ó, você pode estar colocando coração aqui ó, e reagindo galera ó, vai reagindo os stories ó. E por aí vai, e como a pessoa vai saber que reagiu esse story? Vou entrar lá novamente no meu, André Santesteva, e pode olhar aqui ó, que já tem uma notificação aqui, que é a que eu curti galera ó. Vou entrar na notificação, como vocês podem ver aqui ó, Loud Joker curtiu o seu story. Então vai aparecer a curtida aqui galera, é galera ó, o coraçãozinho aqui, não sei se vocês estão vendo aqui ó, onde eu estou clicando, já tem um coração que a pessoa reagiu, e aqui está as pessoas que respondeu. Mas isso funciona mais se você postar uma foto, então poste uma foto sua aí, que várias pessoas vão estar reagindo com esse coração aí. Aí agora gera a pergunta, mas por que eu vou ganhar seguidores, engajamento, curtida, like, visibilidade, como você falou? Porque a pessoa vai estar engajando com você, então sempre que você postar foto, quanto mais você postar, mais vai ter pessoas engajando com você. E quanto mais o seu Instagram é engajado, mais o Instagram recomenda para novas pessoas, então o seu Instagram começa a crescer. Então a cada novidade que o Instagram lança é muito bom para nós, então a gente tem que agradecer a cada tipo dessas novidades aí que é lançada no Instagram. Então se você gostou, espero que tenha gostado dessa novidade aí que vai ajudar muitos e muitos aí, eu amei. Se você gostou, deixa o like aí para eu saber, comente aí sobre a opinião sobre essa nova atualização aí. E claro, se inscreva aqui, novidade sobre o Instagram, estou trazendo tudo aqui nesse canal. Então não perca, seja inscrito no canal e ative o sininho de notificação. Espero ter gostado e até a próxima. Fui!